Olá, mais uma na venda do Tunico. O caboclo chegou lá na venda do Tunico, assim, gente de rompão, ele falou assim, ô, Tunico, arruma cinco pingas pra mim, cinco pingas, pô, mas cê tá sozinho, cê vai levar, não, vou beber aqui, pá, 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 vai ver, ó, cinco pingas, deu uma volta lá quando ele voltou lá de novo, Tunico, arruma agora quatro pingas pra mim, quatro, arruma quatro pra ele, pá, 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 deu mais uma volta, voltou lá, conversou com o pessoal, voltou, fez, Tunico, agora só três pingas, arruma só três pingas pra mim, tá bom, tá bom, andou, 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 vou, Tunico, arruma só duas agora, tá bom, arruma só duas agora, tá bom, arruma só duas pingas pra mim, ele deu mais uma volta lá quando ele voltou, assim, Tunico, arruma só uma, né, e eu tô entendendo essas pingas suas, não é, quanto menos eu bebo o Max, tanto eu fico, Ah, minho av, nenê, nadar adindo caipira do Brasil, esperando sim.